Casa Estilos Especial Casa Cor São Paulo 2014 Oferecimento Ambidecor Bom Tempo Grupo Espaço A Estiluz e Iluminação Todeskine Oca Revestimentos Bazar de Presentes e Decorações E a arquiteta Andréia Pontes criou com muita originalidade e ousadia o espaço da menina, fazendo uma homenagem à Hello Kitty. O vermelho, o preto e o branco conferiram total originalidade ao projeto, além dos brilhos dos cristais que proporcionaram total delicadeza. Olha que lindo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto